E agora eu vou cantar a minha música de trabalho. Pense em teu amor, não tenho asas pra voar. Como um jarte que não tem flor, como um dia sem calor, eu fico triste sem você. Como um mais um que não é dois, como um agora sem depois, eu não existo sem você. Sou sete notas sem canção, sou noite escura sem luar. Porque sem ter você no coração, não tenho como respirar. Como uma chama que apagou, como um rio que cegou, assim me sinto sem você. Com as estrelas sem o céu, com as abelhas sem o mel, assim me sinto sem você. Só você me traz a paz, só você me traz a paz. Demais, me faz feliz demais. Demais, demais. Sem tempo. Canta comigo você de casa, como a chave que apagou, como o rio que secou, assim me sinto sem você, eu não tô ouvindo mais alto, como as estrelas sem o céu, como as abelhas sem o mel, assim me sinto sem você, agora é mais alto pra ganhar um beijo, meu amor, meu coração. Meu coração sempre será, sempre será, todo tempo, só você me traz a paz, canta comigo, só você me traz a paz, me faz feliz, me faz feliz, demais, 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 demais. Obrigada, gente. O que é o quê?